Yeah, 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 yeah No som deixou o cheiro do seu perfume A gente se combina no estilo iluso azul Ela é sica, sabe que a rosa não precisa mostrar Se eu fosse seu fechamento, todo dia ia postar Pra geral ver como cê brilha, como cê tá Com você eu jogo junto sem exitar Na rua, tô livre, mas cê me faz parar Se cê pedir, vira exemplo só pra te agradar Cê não é menina, cê poder Atitude de sobra faz acontecer Gosta de adrenalina, de se divertir Se não tá valendo ela, sabe, sai E manda onde eu deixo minha vai Faz pouco tempo que tá solta na pista Cheguei junto sem perder tempo Se cê quiser mudar seu mundo, esquece o amendo Goza, como cê top Curte a desenhadora, quer viver o top Quer dançar até o chão, sentir a batida No ritmo do funk, se encontra a saída Mãe, mostra aí Não salve esse seu jeito, leva as galera à loucura Fico no corre querendo te ver E quando encontro é só alegria a gente viver Tchau, a gente tem que ficar alto Tipo no corre... O que é isso? O que é isso? O que é dançar até o chão, sentir a batida No ritmo do funk, sem pouca saída Não me mostra aí, dá um salve Esse seu jeito leva a galera à loucura Fico no corre querendo te ver E quando encontro é só alegria a gente viver DJ Gaetano DJ Gaetano Yeah! É geral ver como cê brilha Como cê tá Como cê tá Com você eu jogo junto sem hesitar Na rua eu tô livre Mas cê me faz parar Se cê pedir um exemplo Só pra te agradar Cê não é menina, cê é poder Na atitude sobra, faz acontecer Gosta de adrenalina, de se divertir Se não tá valendo, ela sabe sair E aí, mano, onde eu deixo minha vibe? Faz pouco tempo que tá solta na pista Cheguei junto sem perder tempo Se cê quiser, muda o seu mundo Espece o lamento Nossa, como cê é top Podia dizer, agora quer viver o pop Quer dançar até o chão, sentir a batida No ritmo do funk, sem pouca saída Não me mostra aí, dá um salve Esse seu jeito leva a galera à loucura Fico no corre querendo te ver E quando importa essa alegria a gente viver Oh, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah DJ Kaikon, yeah